Nós temos também o Thiago, né? Grande goleiro aí do Rosário. Ah, Thiago. Grande goleiro, Thiago. Olha o time do Cosmos chegando. É show! Vai, tricolou da Boa Vista. Gol do Cosmos! Pedro, camisa número 9. A bola chegou do lado esquerdo, ele bateu. Aquele chute mascado, sem força, quicando e matando o goleiro Alec Sandro. Para o atacante tocar melhor, para fazer o gol de empate. Desce o time do Cosmos. Goulart! É show! Gol! Vai, tricolou da Boa Vista! Lucas Goulart! A bola do lado direito para o Pedro. Cruzamento dentro da área, chegou testando, ampliando o marcador. Dois para o Cosmos. A rapaziada era o lazer, era o futebol, né? Então, desceu o Cosmos, pegou firme, soltou o goleiro. É show! É gol! Gol! Gol do Cosmos! Vai, tricolou da Boa Vista! Um lance despretencioso. Chutou, o goleiro defendeu, ninguém olhou o rebote, nem o Lucas Goulart acreditou e fez o terceiro gol. Três para o Cosmos, zero para o Gol Copa. Que gol estranho! É artilheiro, Rodrigo! Não, o número 7 é finho, já rolando aqui para o Maicon. Bola dentro da área, é show! Gol do Gol Copa! Faz alegria do povo do Jardim Canadá! Piolho! Piolho! Cruzamento dentro da área e vinha merecendo o Gol, Gol Copa. Está tentando, está tentando. Piolho é artilheiro, Rodrigo! Mas essa deixa o campo que está em perfeito estado pelo número de jogos que ele está recebendo. Chegou o time do Cosmos. Bateu, é show! Gol! Vai, tricolor da Boa Vista! Geovane, camisa número 11. Amplio, marcador no alçapão do Bonfim. BAM! Gol, bom jogador, Geovane. Eu escutei um apito no fundo, achei que o jogo tinha parado, mas deve ter sido algo engraçadinho aí na arquibancada. Dentro do Mineirão, 7 a 1. Desce o time do Cosmos, chegando o Geovane, vai pintar o quinto! Gol contra e é show! Gol do Cosmos, o tricoloro da Boa Vista! Geovane arrancava, o Olavo foi fazer o corte e mandou contra o seu patrimônio. Aí não é artilheiro, né, Rodrigo?